Se você está querendo vender alguma coisa, o lugar certo é aqui, Nacional TV, né Gabriel? É isso aí, Cris. O que você tem para vender para ele? Vamos ver, é só um TV? TV, vídeo, forno de micro-ondas e também videogames de última geração. Mesmo se estiver com defeito? Mesmo que esteja com defeito, a Nacional TV quer comprar esses equipamentos, vai fazer uma avaliação já por telefone, vai pagar em dinheiro e vai retirar no local por um funcionário nosso credenciado. Com defeito, funcionando, de repente tem um semi-novo, quer fazer um dinheiro rápido? Liga para a gente, a gente compra, manda buscar na sua casa. É demais, né? Não preciso dizer mais, porque é muita molda minha. Você pegou o telefone, avaliou, ninguém vai na sua casa, retira, paga em dinheiro, você nem pegou no aparelho. O que mais que a Nacional TV faz? A Nacional TV, além de comprar, também vende equipamentos novos e usados, aceitando o seu como parte de pagamento, ou se você não tiver o aparelho para fogo como parte de pagamento, facilitamos o pagamento em até oito vezes, aceitamos todos os cartões de crédito. É muita facilidade. Olha, gente, estão recapitulando. Você precisa de uma graninha rápida? Vem para cá. Vem para cá, liga para o Gabriel, conversa que ele compra de você, obviamente, se estiver dentro dos padrões dele. Você quer comprar, está com pouca grana? Você pode comprar um usado aqui, tá? Porque aqui usado não é aquele usado que o senhor fala, não. É usado revisado, com garantia. Você está levando um aparelho novo. Mas o pagamento sempre é facilitado. O senhor hoje em dia não tem dinheiro, pô, dá de fita, curta a grana? É. Vem, a gente facilita. Quer trocar uma TV? Vem, a gente aceita sua televisão. Quer fazer um bom negócio aqui com a gente. Não, e a central de trocas é baba, né? De repente você quer um som que você está curtindo mais, ou um videogame para o seu filho, ou um micro-ondas para a sua esposinha. Lava-louça também? Lava-louça, agora também com lava-louça. Quer dizer, você vem aqui, tem coisa para a família inteira. O seu maridinho leva um som, a TVzinha. Você já fatura uma lava-louça, um poninho. A criançada leva os seus videogames, as suas filmadoras. Quer dizer, é uma maravilha. Os clientes têm se impressionado, porque eles falam, nossa, mas é usado? É usado, é que a nossa qualidade é muito grande, viu? Ó, gente, não, é demais. Olha, isso aqui é usado, tá? É usada. E daí? E compre até oito vezes, ou com cartão de crédito. Quer dizer, mais fácil. Aonde, que loja que você vai conseguir comprar a escura em até oito vezes, ou com qualquer cartão? É uma loucura. Isso aqui, olha, é um lugar, assim, não dá para você entrar e não sair daqui, tendo feito um excelente negócio. Outra coisa, uma coisa que você está fazendo no Shopping Jardim Sul é muito legal. Nós estamos com uma promoção lá, que foi prorrogada até o final do mês, onde se você não quiser vir aqui até o Ipiranga, está aí próximo na Zona Sul, vá ao Shopping Jardim Sul, leva o seu equipamento usado ao Shopping Jardim Sul, nós temos o nosso pessoal com o nosso stand lá dentro, e você leva o seu equipamento, recebe um bônus para gastar em qualquer loja do Shopping Jardim Sul. Então vai lá, vai no restaurante, vai comprar um sapato, vai comprar um doméstico. Quer dizer que eu posso levar, vamos supor, um som usado para você e... Vai receber o bônus. Em grana e vai gastar em qualquer loja do Shopping Jardim Sul. E vou comprar roupa, sapato, perfume. Elecoméria, o que quiser. Essa ideia só podia ser da Nacional TV. Então sabe o que você faz? Pega a sua agendinha, anota os telefones vendidos, vai falar, mas agora não precisa, para quê? Não faz mal, anota, porque amanhã a gente nunca sabe, né? A vida dá volta, você pensa que seja uma grana rápida, te dá na tela de trocar alguma coisa. Nacional TV, na cabeça, de segunda a sábado, aberto para você, sábado até às 15 horas, com a Silva Bueno, 1225 Nipiranga, 9143159, 9143250, 2729683, 639900, e o fax 2748821. Não tem nem o que pensar. Você não tem nada para vender, para comprar e para trocar? Vem passear. Deixa quieto, vem aqui passear, dar uma olhada. Eu tenho certeza que você não vai resistir, Nacional TV.